O poder legislativo e a comunidade devem estar próximos para melhorar o desenvolvimento de um município. Por isso, nós seguimos aqui com a série sobre os vereadores eleitos por Passo Fundo. Hoje, nós vamos apresentar Eloy Costa, do PMDB. Eu sou Eloy Costa. Nasci em soledade, me criei no interior de Ibirapuitã, na roça, serviço pesado, brutal, a qual vim para Passo Fundo com os 14 anos, onde morei no bairro Valinhos, o bairro Ípica, Nenegrefe, e atualmente, há 22 anos, moro no bairro Leão 13. Sou líder comunitário há 16 anos. Nesse período de tempo, quando o Gurizão vim para cá, trabalhei em obras aqui, como servente de pedreiro, em granjas. Aos 18 anos, fui para o quartel. Fiquei oito anos no quartel, fui cabo, fui sargento, temporário. Saí do quartel, vim trabalhar de vendedor aqui em Passo Fundo, como representante comercial. Após, vim trabalhar numa imobiliária, como vendedor de imóveis. Entrei na liderança, como líder comunitário, como presidente de bairro. Depois, fui para o Ampaf, a diretoria da Ampaf, a qual me deu a credibilidade de eu entrar na política. Concorrer a vereador. Concorri a vereador por três mandatos. Os dois mandatos que não me elegi, fui muito bem rotado e não consegui me eleger devido a proporcionar os votos que eu precisava na legenda do meu partido. Essa terceira vez que eu concorri, me elegi pelo PMDB. Hoje, estou aqui pela primeira vez como vereador de Passo Fundo, a qual me coloco à disposição da comunidade. Quero fazer um mandato com muito trabalho, um mandato sério, porque a nossa política hoje está bastante desgastada. E nós sabemos das dificuldades que tem um político hoje, devido à aceitação nas comunidades. Mas eu quero fazer um trabalho voltado às pessoas, às comunidades. Quero fazer reuniões nas comunidades para saber as necessidades e levar o conhecimento do poder público e cobrar do poder público. Então vai ser um trabalho sempre voltado às pessoas. Tem uns projetos, já sei de projetos que tem, e infelizmente estão engavetados aqui na Câmara de Vereadores. E eu quero ser uma das pessoas, dos vereadores, que quero ajudar a tirar da gaveta esse projeto, que um dos projetos é a Guarda Municipal Armada para a nossa cidade. Já tive duas vezes em Porto Alegre, na Casa Civil, ao qual luto para trazer do Estado uma verba para nós ter cama de monitoramento também nos bairros e vilas da nossa cidade. Se eu estou aqui hoje sendo o vereador mais votado do PMDB, tenho que agradecer a Deus, a minha família e a meus amigos. E todas as pessoas que acreditaram em mim e me deram o voto de confiança, agora pertencem a mim. E eu tenho que trabalhar muito para não decepcionar vocês. E amanhã a gente apresenta a vida e a carreira política de Paulo Neckle, do PMDB.